E aquela mulher, o mundo me ensina 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 Eu estou sonhando a minha dor, eu tô menando com a cor Eu vejo que eu te amo, eu vejo que eu te amo Eu vejo que eu sei que eu não vi, eu não vi Eu vejo que eu te amo, eu vejo que eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Nasceu um fosco feliz Pra poder sorrir E a mulher Por isso que eu não vou ver E eu me encontro A vida é Pra poder ser Eu sou a emoção, eu sou a emoção Tchau, tchau. Se o Senhor não tá lembrando, dá licença de contar. Até agora onde está esse edifício ano? Era uma casa melhor pra nascer de açúcar. Põe aí seu almoço, que é um pato grosso e jota. Construímos nossa mamãe. Mais um dia, mais tempo é de vida. E os olhos contra mim. Não me encontrou que eu não posso. Peguei o rosto da dona. E o povo foi mal na péssia. Aleluia e sangueia. Reza E o povo foi mal na péssia. E a e o povo foi mal na péssia. Se o povo foi mal na péssia. E eu também, só que a paz da velha, a manca o lugar O sol, o sol, o lino, a cor, o chacapada O meu lar, o brilho, o sol, o meu bem E o sol, o meu bem, o sol, o meu bem Me faz crescer, mais com o tempo, o que você quer Já vai levar a larga, a manca de mim O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?